Oi, aqui é a GEDU, estamos em mais um Portal. Bom, vou voltar a falar depois do... Ah, não falou. Agora que você está em controle de ambos os portais, esse próximo teste pode levar um tempo muito, muito longo. Se você se torna lento-fim, se preocupe de passar. Um associado de intubação será dispatado para te reviver com salve peptico e adrenalina. A GEDU já falou que a gente pode desmaiar, nossa, quase sem volta. E que vão nos recordar para ir de volta. Eu vi que ficou umas barras pretas nos... Eu esqueci de mudar, esqueci de mudar. Eu vi que ficou umas barras pretas nos... Tá, peraí. Nas bordas do vídeo. Tá, senão eu... Fui querer brincar. E fez muito barulho. Umas barras pretas nas bordas dos vídeos. E eu vou ver se eu não tinha visto isso antes. Vou ver se eu consigo mudar. Tá, pra ali. Eu tenho que mexer aqui antes. Tá, aqui. Aqui. E... É... Também falar pra... É... Tá, eu não sei como chegar lá, não. Mas, enquanto isso, vamos... Falando... É, pra começar o que tem que descer, né? Tá, eu já sei. Tá, eu acho que eu vou ter que pular com isso. Mas... Deixar sugestões de vídeos, essas coisas... É isso daqui? Tem que ser os dois. Agora, cadê o outro? Eu não sei não. Ah, tá, eu já sei. Mas... Deixar sugestões de vídeos, o que quer que faça, se quer vlog, mas o que vale de que. Vamos ver umas mudanças. Tentar mudar, porque... Não tá dando certo no canal. Já sugeriram algumas coisas no último vídeo, e se a gente demorar, porque a gente tá tentando decidir o que que vai fazer, se a gente... Como que vai ficar mesmo. Então, não se preocupe. Ah, tá dando certo. E aí... Não... Como é que... Um problema. Não é? Tentar mudar... 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 Não sei se aquele bug apareceu ou não, mas como estamos tentando adequar as novas monetizações, não é, esqueça de falar. A gente está mudando algumas coisas, então a gente não sabe ainda o que vai fazer. A gente está procurando como montar as coisas. Então, o canal vai passar de novo algumas mudanças, mas por isso que estamos perguntando o que vocês querem ver. Então, isso cai, tem que tomar cuidado, vou botar aqui dá. Ah tá, entendi. Eu lembrei que eu tinha que falar que hoje a gente não vai morrer por besteira e vamos fazer as fases rapidamente. Vocês podem ver que estou tentando, mas besteira vai não. Não me diga. Bom, vamos tentar de novo, tentar não se acertar por bolas. Se não me engano agora a gente falou alguma coisa sobre isso, mas... Essa foi a forma mais besta que eu já morri, eu admito. Eu fui, eu fiz muita besteira. Eu errei muito o portal. E aqui eu tenho que jogar o prata ali, o prata ou o laranja ali. Espera a bola sair. E agora eu vou. Ela veio para cá, eu tenho que lembrar que é o azul. E a gente atira ali. Tá, tem que acertar o ponto né, mais pra frente. Não. Nossa. A mina tá ruim aí. Muito, muito, muito bom. Um levantamento de vitória complementar foi ativado na sala principal. Aqui ó. Eu morro por uma bena, mas eu também jogo bem. Tem que ver quanto conseguir arremessar os outros por aí, no multiplayer. Falando nisso, acompanha a série. O centro de emagreção é com muito fofo à proteção de todos os participantes. Cache e recanselho estarão disponíveis na conclusão do teste. Obrigado por nos ajudar ajudar a nos ajudar. De alguma forma... Isso daqui vai ativar... Isso daqui. Se eu passar pra cá... Eu não consigo jogar pra lá. Precisa ficar aqui. Não vai. Eu tenho que... Ficar na morra. É, então tem que pensar em alguma coisa. Vamos ver se pra trás tem alguma coisa. Não! Acompanha essa série que depois a gente vai ter o... Multiplayer. Já viu como é o nosso multiplayer? Então vocês vão gostar o nosso multiplayer. Se já gostam dos episódios que a gente fala que é o Meio Carto Xito. Imagina com o portal. 2.000 anos depois. Tá, acho que agora eu sei. A gente vai ter que ser rápido. Espera a primeira bola quebrar. Essa bola não quebra não. Ela não tá voltando, né? Tá sim. Tá. Espera aí. Bora. Aqui? Ai, droga. Tem que ser azul e laranja. Aqui e aqui. Pega que eu botei o azul. O que foi que tu bateu ali? Ai, não. Eu deixei a bola louca. Eu vou jogar. Ah, tem que ir. Tem que ir. Joga ali. E ali. Vai bater ali. Tem que ser assim e assim. Tá, a mão foi rápido do silêncio Bom, descobrimos como é A gente faz assim e assim E vai E bata aqui Fica assim Foi Viu? Demora um pouquinho, mas não é muito E por causa do bruto Eu acho que só vamos ficar mais algumas fases Senão vai ficar Vai ter que dividir de novo Aqui só mais essa fase Já ficamos Tá, tá ensinando que tem que Sair E já atirar Então é algo assim Acho que não Tá, peraí, ó, putado Ai, caramba Peraí Tenta Vai cair Não, vai mais uma Deu certo não Mas foi quase Bom, visto que isso daqui vai demorar bastante Tá, talvez assim Tá, não é assim não Então, acho que Melhor a gente ficar por aqui, né Que eu não sei se eu vou conseguir Fazer Peraí que eu vou ter que sair Vou 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 É azul Só tem que Controlar Troço Para Lá Não, lá 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 Cima Ainda não é o suficiente Eu tô fazendo uma coisa errada Então Vamos ficar por aqui E no próximo episódio A gente só sai Então Por hoje é só Ficamos por aqui E Tchau